O carro trancado atrás de arrasa e a gente já capotando, mas mais fácil. Boa, categoria 8 e meio. Nós temos aqui o corpinho da cidade de Santo Anjo e o Paulurisco de estado de Paulurisco. Fala galera, beleza? Meu nome é André Pauluricinha, já muito bem-vindo ao canal. Então pessoal, estou aqui na cidade de Santo Anjo, para mais um ambiente arrancado, 1 oitavo de milha, 200 metros. Vamos ver o que vai dar, isso vai dar um voyage ou um gol. Deu um gol, 8.4 e o Voyage 8.7. Pessoal, hoje, se eu quiser continuar, por favor, se inscreve no canal, deixa já um like aqui no vídeo, por favor, se você gosta de carro, gosta de venda arrancada, tá bom? Assim me ajuda. Faz um vídeo no YouTube, divulgue meu vídeo para mais pessoas e para você não curtir nada. Se inscreve no canal e deixa o like, por favor, tá bom? Sim, deixa eu falar. Os boys vão tudo. Vamos ver o que vai dar aqui. Vamos, cara. O Henrique em segundo lugar na categoria dele. O Henrique em segundo lugar na categoria dele. O Henrique tem problemas, 8.5, canhão, vamos ver aqui a BM com a Tulipa, eu ia falar, eu tava andando branco. Para o pré-alinhamento, a categoria Sleek, Semi-Sleek montada, Ana Mersoni, Jean Dari, Carlos Borges, Cristiano Vargas, Caverninha e Marcelo Pia, no Marcelo o problema não vai entrar, então pode ser Ana Mersoni, Cristiano Vargas e o Caverninha. Vamos ver que é a BM435, é o Royal. Vamos lá, é nacional para o Porsche, é um pouco só para a BM, vamos ver quem vai levar melhor nessa. Então, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. É o ABM 8.4 quando é 8.8 O ABM perdeu a passada porque fez o tempo de 8.477 Lembrando que o tempo limite é 8.500 Abom a base dePhil A base de patience O CANcel O caverninho é com problema, não deu gol pra ele E o Cristiano passa na frente com o tempo de 7.312 a 165 por hora O caverninho é com problema, não deu gol pra trás, não deu gol pra ele E agora nós temos o Jean da Rádio Ponta Paula e Ford É o ônibus lindo da Porsche, aí tá uma coisa É uma carreira S, é um 6 cilindros de turbo Mas essa carreira S ela não tá original Ela tem 430 e ela tá com 600 e poucos cavalos Tá muito mais forte do que a original E tá linda também Vamos ver o que vai dar então водou E vem Uuuu 2.5 a 3.15 a 7.4 4.15 a 5.25 a 167 Cor심 5.25 a 7.4 6.26 a 7.24 a 7.17 Por questão de segurança Vamos ordenar só 4.4 Pode vir lado a lado Pode vir pessoal, lado a lado Boa amarela é 4x4, o branco é ação dianteira Os dois força livre, dois são boquetes Bebairro, dois são boquetes Pode vir, dois braços Poder vir para ficar Boa amarela é 15.5 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 Os dois deram uma queimada Pessoal, os dois não tem problema Vamos ver É, não é fácil, pessoal Não é fácil Segura o som João, pode segurar o carro se precisar Por isso que eu viro que o 4x4 é complicado 6x2, o Bruno Deu Rola ela Deu, cara, segurou Segura, legal Com problemas na arrancada Deu magnária, pessoal O que é que o Bruno? Vamos ver O Jean é um problema A equipe dele tentando resolver O Lucas vai fazer a passada dele Ok, pessoal? Aí, passada do Lucas aí 6x335 A 188 por hora Boa, passada do Lucas Libera o Carlos Enquanto eles acertam aqui Cara, não me cansa de dizer que ronco linda a Porsche Ronco também Ela está virando 7.3 Ok, vamos ver Ok, pode jogar para lá, então Charge board, para a chora Vamos lá, pessoal A questão de segurança Não é que a gente não quer ver o pega 108, baixou 108, baixou 108 a 173 km por hora E agora o Gol 4x4 vai largar Vai largar sozinho E o Lucas já está no planeamento Lembrando, pessoal Esses carros 4x4 não passam na água Devido à instabilidade Que causa isso aí Então o pessoal vem por fora Do retorno dos 4x4 Ok Renan, vai vir? Não vai Ah tá, compreendi 5.878 Eu vou que ter um canal A 209 km por hora Tá bom